Dois motociclistas morreram num acidente na LMG 858, no quilômetro 2, perto de descoberto. Você está vendo já as imagens aqui desse acidente, os dois motociclistas envolvidos nessa tragédia. A polícia militar foi acionada pouco depois das duas horas da manhã dessa madrugada. De acordo com o boletim de ocorrências, os homens de 19 e 28 anos morreram no local. As motos bateram de frente, depois que o condutor de 19 anos perdeu o controle do veículo. Ele seguia de descoberto e estava indo em direção a São João Nipomucino. De acordo com a PM, o condutor de 28 anos não era habilitado, viu? Você está vendo essas imagens aí agora desse acidente que tirou a vida de um jovem de 19 anos, um homem de 28 num acidente de motocicleta na LMG 858.